Busca e apreensão, 13 de prisão, há uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, contrabando. A Mari Loturco acompanhou essa ação desde cedo e ela traz os detalhes pra gente. Vamos ver. Durante toda a manhã, viaturas chegavam à delegacia da Polícia Federal de Maringá. Mais de 350 policiais e 50 servidores da Receita Federal saíram para o cumprimento de mandados. A Operação Gradeá tem como alvo uma organização criminosa envolvida com descaminho e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 70 mandados de prisão preventiva e 95 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Piauí. Em Maringá, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva. As investigações apontaram que os eletrônicos chegavam ao Brasil por meio de entradas secundárias na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Depois, essas mercadorias eram distribuídas a diferentes regiões do país. Foram internalizados irregularmente nos últimos três anos em torno de 187 milhões de reais nesses eletrônicos, o que remonta a aproximadamente 93 milhões e 500 mil reais de tributos não recolhidos. Isso aí em termos de casas populares de 75 mil reais daria para construir 1.250 casas populares, só como o que foi evadido nesse crime de descaminho. O transporte da mercadoria era feito em carros com compartimentos ocultos. Também eram usados caminhões de grãos ou de frios para esconder os eletrônicos. O nome da Operação Gradeá faz referência aos celulares que eram importados pelos alvos da investigação. E olha, o advogado de defesa dos suspeitos, principal responsável, segundo a Receita Federal e a Polícia, por colocar esses produtos em território brasileiro, o doutor Eduardo Zago, falou conosco. Vamos ouvir o que ele disse. Essa operação que houve foi para pegar os freteiros, que é o pessoal que transporta essa mercadoria de uma loja do Paraguai aqui para o Brasil. Eles, na verdade, compradores dessa mercadoria, eles não entregavam essa organização, essa suposta organização criminosa que envolvia só a loja e o pessoal que fazia o frete. Então, nesse caso, na sua visão, eles praticamente são vítimas da história também? Exatamente. É como se eles comprassem um produto lá e essa loja possibilitasse que eles retirassem esse produto aqui no país, né? Pegava aqui no Brasil. Aqui eles poderiam o revender ou então utilizar? Exatamente. Aqui você poderia revender ou utilizar o produto. No caso, alguns deles, alguns dos produtos deles acabavam por revender, né? E outras vezes utilizar os produtos também. Como é que eles ficam nesse momento? O que você pretende fazer? Olha, nesse momento, né, foi expedido um mandado de prisão, né, pela primeira vara federal de Guaíra, né, com o fim de desmantelar essa organização dessa loja. A princípio, eles estão presos, né, mas a gente já pretende, né, tomar todas as medidas cabíveis para estar conseguindo aí obter o livramento deles, a liberação deles. Eles nunca tiveram problemas com a justiça? Nunca tiveram nenhum problema. Inclusive, né, são pessoas de boa índole, que nunca tiveram nenhum envolvimento com a justiça, nunca foram presos, nunca responderam a nenhum processo criminal. Enfim, são pessoas assim, como a maioria de todos nós, né, pessoas que... a única diferença é que eles não iam no Paraguai fazer a compra. Eles pegavam o produto aqui. Aí, a gente vai continuar em cima, porque segundo a Polícia Federal, além dessa operação de hoje, ela vai ter continuidade, desdobramento a partir do que foi apurado com os envolvimentos.